Oi meu povo, hoje eu vim mostrar meu ventilador, faz tempo que eu não meio, porque eu detesto ele para ventilador vamos abrindo ele aqui, ó, porque é uma coisa, bichinho, que é ruim de abrir é ventilador mas, abrir, agora para tirar isso aí é um horror, gente, eu odeio o detesto limpar ventilador por isso aí, ó não quer sair, gente, não estranhe, eu mordei a língua, porque tudo que eu faço assim, eu mordei a língua já é costume mesmo, pelejo, pelejo, agora vamos, um pouquinho de detergente, nada o ventilador, estrega, 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 porque entra muita poeira, eu nunca vi entrar tanta poeira no ventilador que nem entra, não dá, não sei, porque a filha é fracada, o piso é grossa, entra muita poeira mas, vem limpando, já tá ficando limpinho, essa é, pega uma poeira solidinha, agora pega um pano molhado e vamos limpar a parte do ventilador, do motor, vem aqui, se não tá com poeira, toma, toma limpeia pra poder limpar, limpando, vamos começar a montar ele, o ventilador vai tá bem limpinho e agora vai ser bom, o ventilador dele não vai ter mais um cheiro de poeira, porque ele tava insuportável gente, pra colocar essa aérea, eu sofri, quase que eu não consigo colocar essa aérea, eu pelejei de um lado, pelejei do outro e essa aérea sem querer entrar, eita, essa aérea, agora vamos fechar, o negocinho é que cair, porque quando a pessoa tá com pressa é desse jeito, alguma coisa tem que dar errado, consegui botar, vou fechar logo ele aqui, porque o ratão estressada pra terminar logo dentro do ventilador, e limpei e aí